Entra meu Senhor Veja como as crianças te louvam Porque elas aprenderam somente a te exaltar As lágrimas que aqui são derramadas São gestos de adoração a Ti O culto hoje vai ser uma benção Senhor, com Tua presença cego vem e surdos vão ouvir A igreja não se cansa de glorificar Porque é tão bom ter o Senhor aqui Eu vejo um crente desviado Com o rosto molhado Com sua mão erguida ao céu O Teu aroma enche este lugar O Teu perfume é tão bom, Senhor Do porteiro ao ministério Grande é o mistério Pois aqui tudo é Teu Vejo a mocidade emocionada Com suas mãos levantadas implorando o Teu poder As lágrimas que rolam em cada rosto São gestos de carinho para Te oferecer E as irmãs que louvam ao Deus vivo A olhar de maravilho com o poder que do céu vem A igreja está sendo renovada Hoje não quero mais nada Só sentir o Teu poder também A igreja não se cansa de glorificar Porque é tão bom ter o Senhor aqui Eu vejo um crente desviado Com o rosto molhado Com sua mão erguida ao céu O Teu aroma enche este lugar O Teu perfume é tão bom, Senhor Do porteiro ao ministério Grande é o mistério Pois aqui tudo é Teu A igreja não se cansa de glorificar Porque é tão bom ter o Senhor aqui Eu vejo um crente desviado Com o rosto molhado Com sua mão erguida ao céu O Teu aroma enche este lugar O Teu perfume é tão bom, Senhor Do porteiro ao ministério Grande é o mistério Pois aqui tudo é Teu O Teu perfume é tão bom, Senhor